Todo mundo me escuta? Boa noite! Boa noite, professora! Olá! Deixa eu agradecer aqui, querido suporte do Alexandre. Gente, muito boa noite para vocês. Desculpa os minutinhos de atraso, a gente estava com um probleminha de login normal no primeiro dia, né, do curso Acontece. Bastante mensagem aqui no chat rolando. Boa noite para todo mundo. Eu sou a Mônica, para quem não me conhece. E nós vamos começar para não demorar muito. Está todo mundo, assim, no geral, acessando de um computador, de um tablet, alguma coisa? Todo mundo tem um dispositivo a mais aí? Tipo, um celular, alguma coisa além do que está usando para assistir a aula? Pode falar. Pode abrir o microfone, gente. Não tem problema, não. Bom, espero que vocês estejam aí com mais um dispositivo, porque a gente faz um quebra-gelinho juntos. Então, vamos começar. Eu vou deixar o chat aqui fechado, para eu conseguir ver vocês melhor. Câmera aberta, câmera fechada, fica a critério de vocês. Aqui, se a gente for pensar em PD, né, a gente vai falar do princípio da minimização, pode ficar fechada. Mas não tem problema. A gente se vê um pouquinho, né? Afinal, ainda somos humanos aqui por trás da telinha. Então, oficialmente, eu vou começar aqui. Yes! Tadá! Sejam muito bem-vindos, muito bem-vindas. Mais um curso aqui da EDA, do Abete São Paulo. É um prazer muito grande começar a semana aí na companhia de vocês, né? Ainda mais para conversar sobre dois temas que eu acho superinteressantes aqui, particularmente, né? Então, eu quero agradecer para todo mundo que está aqui presente, que está dispondo de um tempo para estar me ouvindo falar aí por dois dias, né? E também agradecer aqui dos meus mais calorosos agradecimentos. Quem quer falar, o Mike abrindo? Deixa eu ver aqui. Ninguém quer falar. Então, continuar. Só para aproveitar, então, antes da gente seguir, agradecer ao pessoal da ESA, né, por me dar essa oportunidade de estar aqui com vocês hoje. E, claro, a coordenadora, a professora doutora, a Carmela. Ela está... Ela está por aí? É, o Contratos Robiel levanta a mão. Quer falar alguma coisa, querido? Então, abaixa a mão, Zit, aí, e vamos continuar. Gente, como eu estou navegando aqui sozinha hoje, eu vou ver muito pouco o chat, tá? Então, vocês aqui, sem vergonha, pode abrir o microfone e me interromper a hora que vocês quiserem. Para quem não me conhece, deixa eu me apresentar super rapidamente. Eu juro que eu não vou ficar lendo aqui o slide, tá? Mas eu sou a Mônica Vilani, eu sou advogada, eu atuo majoritariamente com direito empresarial, com direito digital. E a minha jornada com privacidade de proteção de dados pessoais, ela veio de uma experiência profissional que eu passei lá, mais ou menos, em 2017, na Inglaterra. E foi bem na época que a regulação geral, lá da União Europeia, o GDPR, estava no seu período de vacância. E aí, eu tive a oportunidade de conhecer, de ter contato com esse tema. E desde que eu voltei para o Brasil, digamos que o navio foi zarpando aí para cada vez mais longe, né? Então, por isso que eu estou bem contente com esse desafio, que é costurar esse tema para vocês aí de direitos humanos, junto com privacidade e proteção de dados. No último dia 28, inclusive, foi o dia internacional, né? Da privacidade de dados. Então, eu acho que fazer esse curso, essa semana, veio bem a calhar. Aí, vocês podem ver aí na telinha, né? Os principais projetos que eu estou atualmente envolvida. E também algumas curiosidades da minha vida pessoal para descontrair. E vamos de agenda. Agenda do curso. Essa é a agenda do curso, né? São os principais tópicos aí que eu pretendo trazer para vocês durante esses dois dias. Aproveito para dar algumas diquinhas aqui, né? A primeira é que eu costumo falar mais do que escrever nos slides. E o que isso significa? Que eu vou trazer nas imagens aí na telinha as principais referências da apresentação que eu vou fazer para vocês. Mas eu também recomendo para quem, principalmente para quem curte, né? Que tome nota do que vocês acharem que faz sentido durante a minha fala. Não precisa anotar tudo, não vai ter prova no final. Mas é legal pegar algumas observações que não estarão repetidas nos slides. Então, fiquem tranquilos. Deu para perceber que eu falo super devagar e, se precisa repetir, pede que eu repito o que eu estiver falando. Já falei e vou falar novamente. Vocês podem me interromper a qualquer momento. Seja para tirar uma dúvida ou para enriquecer a exposição com alguma informação que vocês tiverem consigo. E, às vezes, a pergunta vem num timing perfeito para ser respondida. Às vezes, é para responder mais tarde e conforme a agenda. Fiquem tranquilos, não sejam tímidos. E vamos aproveitar para trocar bastante conhecimento. Então, vamos lá. Se quiserem, printem a agenda. Ver se vale a pena. Porque aí vocês vão acompanhando mais ou menos onde a gente está. E aí, eu queria fazer um icebreaker com vocês. Então, eu convido todos para participarem. Se vocês estiverem com o segundo dispositivo, aí que nem o telefone. escaneia esse QR Code ou entra no site www.mente.com e usa esse código que eu coloquei na tela aí, no balão vermelho, ou 3184-5708. A gente vai fazer uma brincadeira super rápida só para integrar todo mundo que está aqui presente. Eu vou mudar a tela para a gente ir lá para a tela do Mente agora, tá? Mude do dia, gente. Aqui, nada técnico, tá? Eu só quero ver, ouvir de vocês, né? Entre aspas, o que vocês esperam desse curso sobre direitos humanos e LGTB. Pode falar a expectativa, pode falar se está feliz, se está triste, se está chorrindo. Afinal, estamos tudo junto, né? Então, eu vou esperar que vocês completarem. Vou dar alguns poucos minutinhos. Quem quiser, aproveita, pega uma água, pega um café. Muito rápido. Para a gente começar. Curiosidade. É curioso mesmo, né? Também achei quando eu comecei a desenvolver esse assunto que eu trouxe para vocês hoje. Estou começando na área de LGTB agora? Aí, saiu. Opa! Estou aqui para enriquecimento do conhecimento. Excelente. Acho que o que eu vou trazer é uma visão um pouquinho diferente da que a gente está acostumada em ver. Em cursos que tratam sobre LGTB. Vamos lá, gente. Cabe mais palavras nessa nuvem aí. Vou dar mais ou menos uns três minutinhos para a gente ver o resultado. Aproveitem para descontrair, para brincar, para ver o que os outros colegas estão colocando também. O Wilson não consegue brincar. Vou dar um spoiler, então, Wilson. Traz um dispositivo amanhã, porque a gente vai fazer uma outra coisa, uma outra coleta de informações no final do curso. Letícia, pega o seu celular, se você tiver alguma coisa a mais, um dispositivo a mais. Entra no site mente.com, digita esse código aqui, bem aqui no topo da telinha, tem um código. Entra aí e brinca com a gente. Dá para cada um colocar até três palavras aí, expressões, né? Sobre mood do dia, expectativas para o curso. Legal. Todo mundo dando presença. Muito bom. Curso de férias, de fim de férias, né, gente, hoje? Estamos terminando janeiro, começando a semana. Já vamos queimar uns neurônios aí juntos. Vamos lá, vou dar mais um minutinho. Nossa, alguém conseguiu colocar um emoji. A ideia desse painel era colocar emoji mesmo. Mas quando eu fiz o piloto aqui, eu ia me estagiária, ninguém conseguiu colocar e eu desisti e troquei por palavra. Mas alguém conseguiu, sem saber a missão aí, parabéns. Vamos lá, mais um pouquinho ou menos de um minuto. Está tomando a musiquinha, né? Brincadeira, a gente não vai ficar causando essa infelicidade para vocês aí, não. Bom, deu 7h20, vamos lá. Vou dar uma lida aqui. Podem, vão preenchendo quem ainda está atrasado, mas eu já vou ler para vocês o que eu estou vendo aqui. Para quem não conhece, né, essa World Cloud, quanto maior a palavra, mais vezes ela foi mencionada. Então, dá para ver a expectativa aqui um pouco geral, né, de vocês que estão participando comigo hoje. Muita gente está feliz, eu também. Está em busca de aprendizado, está em busca de atualização, alguns outros sinônimos aqui. Animado, interessado. Só existindo, eu estava assim outro dia. Às vezes eu tenho uns bloqueios criativos e aí, nesses dias eu fico só existindo também. Mas vem existir ativamente aqui com a gente hoje. Prosperidade, muito bom. O emoji que eu falei para vocês. Aprofundamento, conscientização, crescimento profissional. Empatia, esclarecimento. Ah, gente, não vou ler tudo, não. Consumidor, liberdade. Liberdade, eu falei isso esse fim de semana, educação liberta. Vamos de LGTB. Muito bem. Gente, eu vou fazer um print aqui. A tela. Fique à vontade para printar também. Deixa eu só ver se eu consigo... Guardar aqui. Que amanhã a gente vai ver de novo. Maravilha, consegui guardar. Então, acabou a dinâmica. Um beijão, um queijo. Espero que vocês tenham gostado, se sentindo aí minimamente alinhados, mesmo que distantes uns dos outros. Vou voltar aqui para a apresentação e, ou seja, eu vou ver o chat menos agora. Podem me interromper à vontade, tá bom? Com o microfone mesmo. Gente, começando. Por que que esse curso é importante? Aqui é óbvio que a minha visão, por que que eu achei importante, por que que eu sugeri esse tema para a Eza. E esse tema foi acolhido e vocês estão aqui, né? Quando a gente fala em direitos humanos, o que que é a primeira coisa que vem na mente da gente? Eu acho que vem pessoas, né? Humanas, certo? E a gente pensa aí nas mais diversas realidades socioculturais que existem e que se misturam e entrelaçam e formam o que? Uma gama de direitos reais e de direitos difusos. E esses direitos, gente, tem como centro da sua tutela quem? O ser humano. E essa é uma visão, aliás, que é cada vez mais frequente no nosso dia a dia, né? A gente vê a pessoa ser o centro de diversas das relações sociais que nós fazemos parte. Por exemplo, relações de consumo, relações de trabalho, muitas outras, né? Relações pessoais também, familiares. E essa abordagem, inclusive, ela norteia o que a gente chama de design thinking. Quem já ouviu falar de design thinking? Coloca aí. Eu já sei. Inventa uma hashtag aí e coloca no chat para eu ver depois. O design thinking, ele é um design centrado no que se é chamado de usuário, a pessoa. Sendo esse, o usuário, ele é o foco para a tomada de todas as decisões ao longo de um projeto. E esse assunto de design thinking, que caminha também para o legal design, esse eu tenho certeza que muitos de vocês já ouviram falar, né? Que está bombando. Com certeza rende até um outro curso, né? Se vocês quiserem, coloca aí, Eza, libera mais curso da Mônica. Vamos falar de legal design, vamos falar de outros assuntos. Mas a atenção aqui, que eu gostaria de chamar para vocês nessa reflexão inicial, é exatamente a visão humanista desses movimentos e, claro, dos direitos humanos. Porque tem tudo a ver com privacidade e proteção de dados pessoais. Então, aos poucos, entre hoje e amanhã, nós vamos descer essa coxa de retalhos e unir esses pontos. Então, o que eu quero fazer com vocês hoje? Eu quero trocar os óculos de vocês, né? Vocês vão ver que quando a gente fala de privacidade, de proteção de dados pessoais, a gente tem já, graças a Deus, uma geração de conhecimento muito, muito grande. E a gente sempre fala da parte ferramental, instrumental da LGPD, e como aplica, e bases legais, e um monte de coisa. E hoje eu quero que vocês coloquem óculos de visão centrada na pessoa, no ser humano e nas relações sociais que essa pessoa está inserida, ok? E eu acho que a partir daqui a gente vai conseguir até absorver alguns conceitos da LGPD, algumas informações da LGPD, que eu vou trazer mais na parte de amanhã da nossa agenda. A gente vai conseguir trabalhar isso de uma forma com muito mais empatia e muito focada em quem é o usuário, entre aspas, da LGPD, que é a estrela da lei, o titular de dados pessoais. Todo mundo está junto comigo? Tímidos? Então tá bom, vamos continuar aqui. Então nós vamos começar agora mesmo, vamos nos debruçar sobre esse tema do curso, com esse pequeno questionamento conceitual, né? O que nós vamos falar nesse curso, afinal, Mônica, sobre direitos humanos ou sobre direitos fundamentais? Quem consegue adivinhar aqui a resposta? Melhor resposta de advogado, né? O depende? Gente, nós vamos, obviamente, falar sobre um pouco de cada um desses dois temas, tá? Vamos devagarzinho, porque essas definições, né? Direitos humanos e direitos fundamentais, elas são intrinsecamente conectadas. De uma forma geral, quem quiser já começar a tomar nota, já vai vir um pouco de informação, esses três slides aí, né? Nós podemos ver, então vamos começar com direitos humanos. É legal, ah, para quem já estuda bastante direito humano e tal, já é mais do mesmo que eu vou falar, mas a ideia aqui é nivelar todo mundo, colocar todo mundo na mesma vibe, para a gente conseguir estudar essa matéria juntos. Então, direitos humanos. Eles são os direitos positivados em plano internacional. Qual que é a primeira positivação de direitos humanos que vem na cabeça de vocês? Da ONU, né? Que é a Organização das Nações Unidas. É uma organização que transcende barreiras territoriais, certo? E aí, alguém levanta a mão? Eu sei que recebi um alertadinho aqui, não, né? Mas pode abrir o microfone, gente. Não espera eu falar para falar. Enfim. Então, o conteúdo dos direitos humanos, ele é dotado de uma ordem de princípios universais, que são considerados válidos em todos os lugares, em todos os tempos, para todos os povos. E é para garantir aquilo que é fundamental, apesar de a gente falar que direitos fundamentais é outra coisa, mas vamos usar o mesmo adjetivo aqui, para o ser humano existir, viver, sobreviver. Então, todas as liberdades, tudo que lhe precisa ser garantido. E aí, direitos humanos. Vamos falar, então, agora de direitos fundamentais. Os direitos fundamentais, eles acabam sendo o que? Desdobramentos dos direitos humanos. Já que são aqueles direitos que passam a ser reconhecidos e assegurados pelos estados, os estados, os países, as nações, de uma forma constitucional. Então, o constituinte originário, lá do estado da nação, X, ele é livre para eleger, dentre os direitos humanos, quais serão aqueles direitos que serão o quê? Constitucionalizados em seu estado ou nação. A partir daí, que esses direitos serão tidos, então, como os direitos fundamentais. Eram direitos humanos e passaram a ser direitos fundamentais. Resumindo, o que vai diferenciar esses dois conceitos é o plano no qual cada um é consagrado. Um em plano internacional e o outro em plano nacional. Até aí, tudo bem? Vamos avançar. E a privacidade? É um direito humano fundamental. Olha que delícia. Nós temos a privacidade, gente, positivada internacionalmente e no nosso ordenamento jurídico. Então, com a expansão da internet, dos seus diferentes usos e diversificadas aplicações, o que surgem? Surgem diversas questões que são relacionadas à privacidade dos usuários. Vamos falar do usuário aqui de novo. Principalmente, em relação ao direito, a proteção dos dados pessoais. E o tratamento de dados pessoais, que vai muito além do simples uso, como vocês já devem ter visto sobre a LGTB aí um pouquinho. Quem quiser saber mais sobre tratamento de dados, aí eu estou falando sério. Pede no chat que eu complemento o conteúdo do treinamento e trago amanhã um pouquinho mais sobre isso, tá? Mas o tratamento de dados pessoais representa um risco, pela possibilidade de quê? De utilizar de forma indevida ou abusiva, ou de até mesmo expor o titular desses dados pessoais. E aí, aqui eu quero parafrasear, refrasear, vou até ler para vocês, abrindo aspas aqui, é um trecho do livro do Danilo Doneda, que infelizmente deixou a gente muito cedo, aí no final de 2022. E com ele eu aprendi muita coisa sobre privacidade e proteção de dados de uma forma muito técnica, científica. E aí eu queria contar aqui para vocês. Então, por esse motivo, né? Por conta desse risco que eu falei para vocês agora há pouco, a proteção de dados pessoais é considerada em diversos ordenamentos jurídicos como um instrumento essencial para a proteção da pessoa humana e como um direito fundamental. Depois eu vou passar um livro dele, já está na bibliografia da descrição do curso, que vocês se inscreverem, mas depois eu repito. A obra, porque eu super recomendo que todos estudem, todos que querem se aprofundar em privacidade e proteção de dados. Enfim, isso, gente, levou à criação do quê? De nós as legislações que tutelam a privacidade, a proteção de dados pessoais e, claro, a promulgação da LGPD aqui no Brasil, como nós vamos ver ao longo do curso. Então, hoje eu vou dedicar a levar vocês até a LGPD e amanhã a gente vai seguir dela em diante até as nossas provocações finais. Vem comigo. Também quero material. Sim, eu vou... O material eu vou preparar alguns slides a mais de hoje para amanhã só para eu trazer esse conceito aí de tratamento de dados, mas para ajudar vocês. Mas também, se vocês... Depois que a gente terminar esse curso, parei aqui só para ver o chat rapidinho, tá? Aí eu volto para o slide. Se vocês depois... Porque o objetivo desse curso é fazer essa conexão, né? De direitos humanos, direitos fundamentais para a LGPD. Se vocês depois sentirem vontade de ter mais conteúdo mesmo sobre a LGPD, de vamos esmiuçar a lei, vamos descobrir oportunidades aqui, né? De aprendizado, de... Onde a gente pode melhorar e ir além do texto, deixe um feedback para mim, deixe um feedback para a Eva, que a gente produza esse curso para vocês também, para a gente ir além do horizonte aqui que a gente vai fazer nesses dois dias, tá bom? Então, vamos voltar. E aqui eu queria começar fazendo, como a gente falou agora há pouco, né? Dos direitos humanos. Eu queria fazer com vocês uma linha do tempo. Aqui, olhando em especial, claro, para a privacidade, né? A gente tem, em termos de direitos humanos, as primeiras definições em 1948. Vejam aqui na telinha. A apresentação, fiquem tranquilos, não precisa ficar printando toda hora, porque depois eu solto em forma de PDF para vocês via Google Sala de Aula, tá? Teve as suas primeiras definições, tem 48. Olha lá, na Declaração Universal dos Direitos Humanos. E qual é o highlight aqui? A privacidade foi vista como um direito humano, formalmente, né? Em seguida, gente, lá ainda na primeira geração aqui, né, de direitos humanos, as iniciativas legislativas voltadas aos estados também passaram atrás de alguns tópicos relacionados à privacidade. Principalmente à privacidade e aos dados tratados pelo, por quê? Pelo poder público, né? Prevendo o direito de acesso aos dados, à transferência e à destruição. Que legal. Das informações. E a gente tem aqui também, na sequência do tempo, né, já mais para o final da década de 70, questões relacionadas à direita internacional, que se configura uma segunda geração, né, de direitos humanos. Que aí a gente começa a olhar não só pelo uso, né, de informações pelo poder público, tratamento de dados pessoais, mas também pela iniciativa privada. Isso tudo tem a ver, né, com o avanço da tecnologia. Tentem olhar essa linha do tempo não como uma coisa amassante, mas com acontecimentos, de fato, né, que foram se concretizando. E o quanto... A gente fala, né, a sociedade acompanha o direito, o direito acompanha a sociedade, né? O Tostines vende mais porque é mais fresquinho, ou é mais fresquinho porque vende mais... Ai, gente muito nova, acho que não vai manjar essa referência, né? Revelei dados aqui. Mas a gente não pode olhar, ai, linha do tempo, coisa chata. Não, gente, eu trago essa informação porque a gente está falando de contextos na vida real ali acontecendo e que foram culminando nessa positivação, né? Então, vamos terminar aqui a linha. A gente aqui já vai... Estava no final da década de 70 no slide anterior, e aqui a gente está indo já para a década de 80, terceira geração, né? Na qual o cidadão, ele permanece em foco. Lembra daquele slide da figurinha do usuário, tudo no centro ali. Ele permanece em foco, o cidadão, quanto aos seus dados. Mas não de uma forma negativa, né? Mas também não assegurando seus direitos e garantias e prevendo princípios que norteiam aí tão somente a questão da privacidade. E aqui, já caminhando para a década de 90, vou dar um destaque que eu vou falar aqui em slides mais para frente, mas aqui a gente já começa a ter uma sólida regulação vindo lá da União Europeia. Não é a primeira que existe, tá? Por privacidade, mas já é uma que foi o Marco, porque ela veio na forma de diretiva, né? Vocês sabem a diferença de diretiva para regulamento lá no direito europeu? Isso é legal. Eu vou contar assim de um jeito muito grosseiro, tá? Mas, basicamente, temos lá a União Europeia, os países que são signatários, fazem parte, né? Membros. E quando é lançada uma diretiva vindo da União Europeia, para começar a valer, basicamente, em cada um desses países membros, Estados-membros, eles precisam trazer para o próprio ordenamento jurídico o conteúdo daquela norma, que seria a diretiva. Então, saiu a diretiva lá em 95, que vocês estão vendo aí na telinha, cada país foi criando a sua legislação com base naquela diretiva. Quando saiu o GDPR, estou adiantando alguns slides para contar sobre ele, né? Mas, quando saiu o GDPR, ele veio na forma de regulamento, não regulamento geral. E o que isso significa? Que cada país não precisou desenvolver a própria legislação para tratar o que está lá. Ele já é cogente, né? Para todos os Estados-membros. Então, por isso que o GDPR, ele foi uma grande evolução dessa diretiva de 95, lá para o pessoal da União Europeia, né? Eles já estavam muito mais, a curva deles, né? De aprendizado e de adequação, já estava muito além da nossa quando simplesmente surgiu a LGPD aqui. Por quê? Eles se adequaram dessa diretiva que estava valendo até meados de 2018, quando entrou em vigor o GDPR. Foi a época, mais ou menos, que eu contei para vocês lá que eu tive o meu primeiro contato com privacidade e proteção de dados. Então, a galera lá, na hora de se adequar, na empresa que eu trabalhava na época, o que eles faziam? Praticamente uma tabela de depara, né? Ah, quais são as determinações que já estavam contidas nessa diretiva de 95, o que tem de novidade no GDPR, o que já tem no GDPR que tinha nessa diretiva, então a gente já está em conformidade, o que está diferente é o que a gente precisa correr atrás e se adequar. Vocês percebem que diferente? Para a gente não, né? Veio a LGPD, foi quase que no nosso mercado aqui tudo do zero, né? É óbvio que mesmo com esses alguns anos aí que já passaram, né? desde a publicação, que publicou em 2018, né? Nossa, já foram muitos anos, mas assim, a gente ainda está numa curva de muito aprendizado, na prática mesmo, né? A gente está vivendo cada dia aí um flash novo. E, para não esquecer, né? O último quadrinho sobre a quarta geração, e é onde a gente ouve falar do direito 4.0, né? Então, a gente tem a privacidade da proteção de dados no mundo atual, né? Englobando o direito, com enfoque mais no nosso cotidiano, no dia a dia e nas relações sociais, que é aquela visão que eu queria muito, muito trazer para vocês, mais humanista, mais focada, mais centrada no usuário, mais centrada no cidadão, que é aos olhos da LGTB, tem o nome titular de dados pessoais. Como que vocês estão até aqui? Alguém quer abrir o microfone? Fazer um microfone? A joia? Quem fala mais? Vocês conseguem começar... Estou conseguindo começar a abrir os olhos de vocês para uma outra perspectiva sobre essa matéria. Diferente, né? Olhar assim. Eu trouxe mais um pouquinho de conhecimento para vocês hoje. Mônica, deixa eu aproveitar para olhar o chat um pouquinho. Há possibilidades de AOAB realizar um curso sobre metaverse e web 3.0? Eu tenho absoluta certeza que sim. Basta a gente pedir para a ESA, né? Eu acho que vale muito vocês sugerirem esses cursos. Eu vou até aproveitar e anotar aqui. Metaverso. E... Web 3. Web 3 tem muita coisa também. E os impactos disso? Se a gente fosse falar só de direito digital hoje, a gente teria muita corda para esse crochê, né? Porque a gente consegue olhar para quase todas as matérias aí, entre aspas, tradicionais do direito, mas com os olhos na vida e nas relações no meio digital, nos meios digitais. Agora temos o céu é limite, né? E o metaverso, para mim, é uma coisa maravilhosa, né? Se realmente der certo, se realmente caminhar aí para o que se promete, eu vejo muita liberdade, para a gente que é ser humano, liberdade é vida, né? É tudo. Mas anotei aqui a sugestão. Ah, deixa eu até aproveitar a gente anotar para falar de o conceito de tratamento amanhã também para vocês. Slide amanhã. Já trago um pouco mais de informação que vocês pediram. Mais alguém quer fazer algum comentário? Nós vamos parar de falar de ONU, de direitos humanos aqui, então vamos continuar. Falei, né, em âmbitos internacionais, transfronteiriços, sobre a evolução da privacidade. E eu queria conversar com vocês também um pouquinho como que ela se desenvolveu ao longo do tempo, mas sem trazer linhas, até porque tudo aconteceu um pouco junto, um pouco separado, um pouco paralelamente à evolução dos direitos humanos, então não fazia sentido eu tentar encaixar nessa linha do tempo, essas outras fontes muito importantes de positivação, né, da privacidade e da proteção de dados pessoais. E aí, a primeira que eu quis compartilhar aqui com vocês é o que rolou lá nos Estados Unidos, né? Então, a gente fala, né, de direito à proteção de dados, ele nasce junto com a própria evolução do conceito da privacidade. Esse conceito, eu acho que vocês já devem ter percebido e aonde eu vou meio que chegar hoje, né, esse conceito, ele sofreu várias mutações ao longo do tempo. Por quê? Quando a gente falava de proteção da privacidade, a... Tudo bem, esse estudo da Harvard que eu vou falar daqui a pouco para vocês, ele data de 1890. Mas, assim, quando a gente fala, né, até da própria Declaração dos Direitos Humanos, da Carta da ONU, que é de 1948, a gente está falando aí de menos de 100 anos, né, 50, 60, 70 anos atrás. Quando a gente falava de privacidade nesse período, a gente não estava falando de privacidade como a gente fala hoje, né? Quem nunca fez aquele decoreba da inviolabilidade do domicílio, da correspondência, pipipi, popopó, aquilo se falava muito, se relacionava muito ao direito à privacidade, né? E, por conta dessa evolução da nossa sociedade, das relações pessoais, aqui em 1890, para quem não estiver enxergando, a gente viu que esse conceito, ele foi realmente sofrendo mutações, foi sofisticando, e, por conta disso, o próprio direito à proteção de dados pessoais foi nascendo junto. Tamanha a importância da proteção dessas novas perspectivas sobre privacidade, né? Esse estudo de 1890, ele é um marco histórico, ele é... Ele é um estudo que não começou no século XX, ele é anterior ao século XX. Você tem noção de quanto tempo faz isso? dada a velocidade das relações sociais das quais a gente tem passado, né? É um marco mesmo, por isso que é uma informação que eu gosto sempre de trazer. E é fácil, vocês podem colocar no Google Harvard Law Review The Right to Privacy. E vocês vão achar esse artigo na íntegra para ler. Eu recomendo muito que vocês façam isso, tomem nota. ele foi escrito, né, esse artigo pelo Samuel Warren, pelo Louis Brandeis. Eles foram juristas, né, norte-americanos que entenderam que a privacidade era um direito de ser deixado só. Então, é o início do fio aqui para a gente chegar na mutação atual do conceito de privacidade com que a gente trabalha, que é o direito de ser esquecido, ou do esquecimento, né, indicando uma obrigação de todos de respeitarem o que é a vida privada e a esfera íntima de cada um. Olha o um aqui, o usuário, né, a gente indo do todo para o pessoal, né, sem entrar no cidadão, né. E aí a gente inclui, lógico, a intimidade, a honra e o quê? As informações pessoais. Então, antes, né, desse estudo do Right to Privacy, a privacidade, ela era entendida sobre, sobre, desculpa, sobre o prisma da propriedade, que era um direito inviolável e sagrado, né, ninguém dela podendo ser privado, ninguém podia ser privado do direito de propriedade, a gente está falando aqui do direito norte-americano, né, tem tudo a ver. E havia a proteção contra intromissões arbitrárias do Estado. Por quê? Os Estados Unidos, eles criaram as suas fundações num Estado liberal. Até aí, vocês estão conseguindo encaixar, fazer sentido essa linha de tempo para vocês e todo esse contexto? Estou falando bem devagar mesmo para provocar bastante reflexão aqui, não ficar só vomitando o conteúdo, né, quero que vocês absorvam cada palavra aqui. Então, na evolução desse conceito de privacidade que a gente está começando a caminhar, né, ela sai de um direito que a gente chama de extrínseco ao indivíduo, que é a propriedade, né, passa a ser, então, começa, nesse estudo, ele começa a ser tratado também como um direito intrínseco, inerente à esfera íntima, né, e à nossa personalidade. E aí, não cabe apenas ao Estado, porque a gente está falando aqui de uma linha de pensamento liberal, né, então, a todos, não somente ao Estado, cabe o cuidado da não intromissão na vida privada. e hoje a gente vê realmente, não é só o Estado lá, né, no LGPD, tem um capítulo, lógico, é dedicado ao tratamento de dados pelo poder público, mas a gente fala muito, né, sobre a seguir as regras, por quem? Pelos agentes de tratamento, que pode ser qualquer pessoa física ou jurídica, qualquer particular, ok? Cumpridos lá todos os requisitos da lei, certo? Então, vamos continuar aqui, os avanços tecnológicos, eles acabam se influenciando bastante a evolução do conceito de privacidade, e contribui, né, para a inserção das informações inerentes ao indivíduo na sua semântica interpretativa, e que chique isso, né, gente, mas é verdade, devido a necessidade de uso automatizado de informações e de dados para manter o funcionamento dessa tecnologia, né, e os relacionamentos sociais, já aqui no mundo mais contemporâneo, atual, certo? E nas últimas décadas, esse direito evoluiu muito rapidamente, né, para a proteção de dados pessoais, se a gente olhasse, assim, né, de novo, uma outra linha do tempo, mostrando a evolução da tecnologia desde a idade antiga até hoje, o que se avançou realmente no último século, um pouco mais de século, foi, assim, exponencialmente mais rápido que em séculos, milênios anteriores, né, e, e realmente, quando a gente fala, tem muita gente que no mercado parece, falas de impacto, né, de realidade exponencial, um monte de coisa, mas é verdade, e por isso que a necessidade de se atualizar constantemente, ainda mais para nós, aqui da área jurídica, é fundamental, sine qua non, até para a sobrevivência da gente aqui como ser pensante, e para não perder para um chat de PT, que está super na moda, né, quem já usou, aí, o chat de PT? É, eu brinquei bastante, já, é surpreendente, mas é com a nossa atualização, com a nossa visão empática da lei, que é o que a minha missão também promover aqui para vocês nesse curso, é, a gente se recicla, se renova, e continua, é, mostrando o valor do ser humano em face sobre a tecnologia, né, a gente caminha junto, mas a gente ainda tem o que é nosso, o que só a gente vai poder fazer, né, então, falando aqui, voltando aqui para a gente concluir o raciocínio, né, então, nas últimas décadas, esse direito realmente evoluiu de uma forma exponencial, fomos além da privacidade, fomos para a proteção dos dados pessoais, né, e isso culmina no direito, que eu também vou falar um pouquinho mais para frente, da autodeterminação informativa, vácuo. Coloca aqui no chat quem já ouviu falar do direito à autodeterminação informativa, bota um eu, um sim, alguma coisa aí rapidinho, só para eu ver, mas quem não sabe não se preocupa, nós vamos falar disso durante aqui o curso, e aí, por meio dessa autodeterminação informativa, se busca o que? Tutelar os fluxos informativos que são conexos aos dados pessoais, tanto dados pessoais considerados públicos, como os dados pessoais considerados privados. De Estados Unidos, dessa visão até aqui, como vocês estão, alguma dúvida? Alguém quer falar alguma coisa? Então, vamos seguir. Falei dos Estados Unidos, vamos falar da Europa agora, né? Então, gente, a diretiva de 95, o GDPR, claramente não foram as primeiras normas sobre tratamento de dados pessoais, né? E aí, aqui eu trago para vocês um exemplo, que é a lei de proteção de dados pessoais do Lande der Hex, que é a Alemanha. Então, o pessoal da Alemanha que saiu na frente, tentando legislar sobre essa matéria. Algumas boas décadas aí, antes da diretiva de 95, né? E ao longo dessa década, se não me engano, foi lá na década de 40, mas posso ter rápido. Depois até confirmou o que vocês quiserem. Ao longo dessas décadas, outras nações europeias foram desenvolvendo regulações específicas também sobre o tratamento de dados pessoais. Então, a gente está falando aqui do século XX, já mais caminhando para a metade do século XX, logo antecedendo aí a Declaração Universal dos Direitos Humanos, quando a privacidade começou aos poucos, e em especial lá na Europa, a ter os moldes das definições que a gente está mais acostumado agora a enxergar. A gente tem a Alemanha puxando o trem, aí o bonde, em seguida a Suécia, França, Dinamarca, dentre outras nações, lá da Europa, do Ministério Norte, que também foram criando regulações específicas em âmbitos nacionais, efetivamente. Começar a regular essa matéria, começar a buscar a preservação da privacidade dos indivíduos sob essa ótica. Aí a gente pula lá para o começo da década de 80, ou seja, há 40 anos atrás, mais ou menos, quando o Conselho da Europa criou a Convenção número 108, que incitou a adoção de normas específicas, eu estou falando do Conselho da Europa, que antecede a União Europeia, para criar a adoção de normas específicas para o tratamento dos dados sob próprios parâmetros. E já começa a ter o quê? Uma perspectiva internacional, universal, transbiteríca. Então, não foi criada apenas para os países europeus. Olha que interessante. interessante. Por quê? Aqui, né, nessa convenção, a Europa, né, não vou falar a União Europeia, mas a Europa já enxergava a relação de todas as nações interagindo entre si. Por quê? Por causa da tecnologia. Hoje, por exemplo, quem que trabalha com computação em nuvem aqui na classe, gente? Eu acredito que, se não todo mundo, quase todo mundo, né, tem no escritório, na empresa, trabalha com algum tipo de nuvem. Vocês já pararam para pensar onde essa nuvem está hospedada? Só do fato dela não estar no Brasil, que é bem provável, a gente já está falando de uma integração em nível internacional, em nível mundial, de fluxo de informações, aqui não necessariamente dados pessoais, porque tem de tudo, né? Tudo pode ser salvo na nuvem aí no dia a dia de vocês. E até, não só na vida profissional, mas na pessoal também, né? A maioria aqui deve ter smartphone numa conta da Apple, numa conta Google, Microsoft, e assim por diante. E as fotos, tudo que a gente faz, aí também fica salvo em nuvem. Então, é muito legal. A gente já está fazendo desde a década de 80, a comunidade europeia já se preocupando com criar uma perspectiva universal de visão sobre o tratamento de dados pessoais, consequentemente, sobre a privacidade dos indivíduos, né? E aí a gente chega, isso vai evoluindo, né? Ao longo de cerca aí de 50 anos, e aí a gente chega em 1995, que é a diretiva que eu já falei para vocês aí de alguns slides para cá, que estabeleceu, então, uma definição básica de dados pessoais e também de outros conceitos, né? Que foram sendo aperfeiçoados ao longo do tempo também, e outras delimitações que foram importantes para começar a qualificar a discussão sobre esse tema, né? E, olha só que legal, aí já, né, a União Europeia também se preocupou com o incentivo ao comércio. Então, comecem também a ver as normas de privacidade e proteção de dados, inclusive a LGTB, não como normas que vão limitar a economia de se desenvolver. Na verdade, se busca, né, preservar a livre iniciativa, né, e a atividade econômica aí dentro das propostas constitucionais, né, de cada nação, mas observando-se os direitos e as garantias fundamentais dos indivíduos, dos cidadãos, das pessoas. Certo? Então, olha, vamos costurando aqui devagarzinho tudo para chegar nesse nível de reflexão, tá? Então, isso caminhando de 95 para frente, então a gente tem 95, 2005, 2015, ó, um pouco mais de 20 anos, né, e culminou, então, já com status de regulamento o GDPR, né, ou a sigla em português é RGPD, né, que é o Regulamento Geral de Proteção de Dados, aí essa já valendo para todos os países membros, né, da União Europeia, como ela assume, né, então a diretiva lá de 95, ela deixa, ela perde a sua vigência com o início da vigência do GDPR, né, e sem a necessidade, como eu falei agora há pouco, de os países da União Europeia legislarem de forma específica sobre esse assunto. gente, como que vocês estão até aqui? Alguém fala aí alguma coisa só para eu sentir, se vocês estão conseguindo acompanhar, entender todo, todos esses pontos, toda essa costura que a gente está fazendo. Acordem. Uau! Está muito bom, professor. Joia! Gente, não querem falar, dá um salve no chat aqui, só para eu ver se está todo mundo vivo. Quem está só existindo? Muito bom, gente, da outra. Não está, bom, vocês vão me falar. Vamos, vamos sim, professora. Vamos só existir, muito bom, muito bom, parabéns. Parabéns, Jorge, obrigada, não, gente, só para ver se vocês estão acompanhando mesmo, senão a gente vai aprofundar e acaba se perdendo aí um pouquinho. Falei do mundo inteiro, né, vamos continuar aqui, então, falei do mundo inteiro, entre aspas, da parte que interessa aqui para o estudo, o mundo é muito mais que Estados Unidos e Europa, mas realmente para caminhar, né, de direitos humanos para direitos fundamentais, o mundo ocidental e do hemisfério norte acaba tendo escola aqui para a gente e quando eu falo aqui eu estou falando do Brasil. É. Ah, eu queria muito compartilhar esse canarinho pistola com vocês, acho que representa o Brasil aí mais que futebol e samba, às vezes, né, enfim, o Brasil aqui não seria diferente, gente. E aí, o que eu vou trazer? O que, vamos ao que interessa, né, tanto lá na nossa Constituição, a gente tem o que? Direitos fundamentais, correto? Vocês lembram da diferença de direitos humanos para direitos fundamentais. Então, na nossa Constituição em especial, os direitos fundamentais, eles se desdobram de uma proteção muito especial do indivíduo e todo mundo no começo da graduação martelou muito sobre esse princípio, né, que é o qual da dignidade da pessoa humana, né, muito, muito importante. Então, todos os direitos fundamentais que foram positivados pelo nosso constituinte originário, eles visam proteger a dignidade de cada um de nós, a pessoa humana, o indivíduo. A gente está inserido em sociedade, a gente está inserido em diversas relações sociais, mas a gente está criando uma visão humanista centrada no indivíduo, aqui na sua dignidade. Foquem nisso para a gente entender a IGP-D amanhã, tá? Então, para se respeitar o princípio, da dignidade da pessoa humana, são necessários os direitos básicos individuais, também os coletivos, né, os sociais e os direitos políticos. E onde que a gente encontra cada um desses direitos? Lá na Constituição Federal, obviamente. E a partir do artigo quinto até o artigo dezessete, tá? E é por essas e outras, por ser tão abrangente, né, a listagem desses direitos, que a gente sabe que até extrapola, né, as linhas da Constituição, a gente, porque ela não é exaustiva, né, para quem não sabe, é abrangente e não exaustiva, mas a gente tem uma Constituição Federal, que é conhecida como uma Constituição cidadã. Então, gente, por mais que a gente não tenha essa matéria de privacidade e proteção de dados evoluindo há mais de um século aqui no Brasil, a gente, no momento de redemocratização, né, que culminou aí na Constituição Federal de 1988, a gente foi criando bases e elementos que levam a gente para onde a gente está hoje, na velocidade que a gente tem, óbvio, para fazer isso acontecer, né, mas a gente tem condições e a gente está numa curva, num momento da curva muito bom para aprender para se aprofundar e para conscientizar a nossa sociedade cada vez mais. Aqui, a gente, seja no papel de educador, de operador de direito, seja como consultor de um agente de tratamento, seja como encarregado de dados, seja como cidadão que tem conhecimentos sobre a privacidade e a produção de dados pessoais, a gente tem que promover o acesso e ensinar as pessoas a conhecerem e a saber, querer os seus direitos, aí que se desdobram da Constituição. Então, vamos lá para o caput, né, do artigo 5º, que a gente tem ali o que seriam os direitos fundamentais mais importantes, que são direito à vida, a liberdade, a igualdade, a segurança e a propriedade. Então, observem, né, direito à vida, direito à vida, mas comecem a trazer a visão de privacidade e proteção de dados para cada um desses direitos, entre aspas, mais importantes, né, porque estão lá no caput do artigo 5º. Quando a gente pensa em liberdade, agora, conhecendo, né, um pouco mais, tendo mais essa visão contemporânea do que a privacidade, a gente vê que, sem a nossa privacidade resguardada, a gente vai ter o direito à liberdade comprometido, seja de forma individual ou coletiva, né, a igualdade também, vocês vão ver, eu vou trazer mais para frente para vocês, conceitos de dados pessoais, dados pessoais sensíveis, e é muito importante ter o conceito de dados pessoais sensíveis, não é só para ser um copicola da regulação europeia, mas é porque a gente precisa promover a igualdade, quando a gente estuda direito constitucional, o que a gente estuda sobre igualdade? Tratar os iguais de forma igual e os desiguais de forma desigual. E os dados pessoais sensíveis, eles estão aqui relacionados à não discriminação, né, então a gente vai falar disso de novo, mas eu já quero aproveitar que eu estou trazendo esse tema para vocês, para vocês começarem a ir acordando mesmo, mesmo, né, então a segurança, aí é que é lógico, a gente pensa da nossa, primeira coisa, a segurança que vem na cabeça da gente, segurança física, né, a nossa integridade física, mas também, por que não, a segurança dos nossos dados, das nossas informações, que fazem parte da gente, que são a gente, né, que se referem a gente, e aí também, estou vendo aqui um gancho com autodeterminação informativa, com liberdade, igualdade, segurança, propriedade, né, e por isso que eu trouxe aqui a historinha dos Estados Unidos para vocês, porque a gente falava de privacidade, até então de forma extrínseca, né, relacionada à propriedade, e agora olhamos para a privacidade também, aí falei, quase com sotaque em inglês, né, privacidade, escapou aqui, mas a gente fala também da privacidade com uma visão também, agora intrínseca, né, sobre o íntimo de cada um de nós. Certo? Então, a gente tem só no caput essa riqueza, né, de informações, de valores, e é claro que ao longo, né, dos inúmeros incisos, né, que tem aí o artigo 5º, a gente vê o quê? os desdobramentos, né, desses principais direitos. E dentre eles, claro, né, o que a gente tem hoje, né, na nossa Constituição, já pincelando mais diretamente a privacidade. Então, gente, vamos lá, voltando para contextos aqui. A gente está falando o quê? Da utilização massiva, né, de dados pessoais, tanto pelo poder público, público, né, ou por entes estatais, também por entes privados, pessoas jurídicas e pessoas físicas, e aqui, óbvio, não falando de pessoas físicas, naquela definição da LGTB, que se exclui para fins particulares, porque a gente fala de privacidade, na LGTB, com um enfoque muito específico, né, que se diz respeito principalmente à promoção da atividade econômica, mas a privacidade da gente vai além disso, né, a gente pode falar de direito de imagem, a gente pode falar de tantas outras coisas que a LGTB não abraça, mas tudo bem, a gente vai focar mais no que é traduzido pela LGTB até para o nosso curso fazer sentido, mas, assim, tanto pessoas físicas como jurídicas, direito público, direito privado, estatais, né, ou não, a partir de avançadas tecnologias da informação que cada dia estão cada vez mais avançadas, né, utilizando dados de forma massiva, né, então, Big Data mesmo, né, aí todo mundo vai lembrar, ah, é Cambridge Analytica, os fake news, um monte de coisa, mas a gente faz provocações aí mais para frente, o que isso tudo representa? Desafios, né, gente, para se tutelar, para se regular o direito à privacidade, o direito à proteção dos dados. Então, a combinação, né, de diversas técnicas automatizadas, ela acaba permitindo a obtenção de informações sensíveis sobre os cidadãos, aqui não necessariamente dados pessoais, sensíveis lá no conceito da lei, mas informações sensíveis porque mexe com o íntimo do cidadão mesmo e que passa a fundamentar a tomada de decisões por esses entes, que lá na frente a gente vai chamar de quê? Agentes de tratamento, de controladores de dados, né, eventualmente de operadores, mas a gente vai focar mais no controlador, por quê? Por conta da tomada de decisões, né, que são realizadas, através do quê? De tratamentos de dados pessoais. Olha como tudo vai fazendo sentido, né, e aí a gente está falando de decisões sociais, políticas, econômicas, né, de qualquer natureza. Então, quando a gente fala de informações sensíveis, não se confundir aqui com dados sensíveis, querem ver outros exemplos? Nossos próprios hábitos de consumo, né, que são mapeados aí, enquanto a gente está rolando a telinha no Instagram, né, e o algoritmo vai lendo e vai aprendendo com machine learning, com inteligência artificial, do que a gente gosta, do que a gente não gosta, para veicular posts patrocinados que potencialmente nos interessam mais e que vão estimular o que é o nosso consumo. Então, o nosso like, quanto tempo a gente está olhando para a tela, para determinada informação, isso tudo gera realmente um grande big data, né, para esses entes privados, né, que controlam as redes sociais e os auxiliam a tomar decisões de consumo para a gente estimular as nossas vontades, os nossos desejos, né. E o hábito de consumo não é dado ao pessoal sensível, lá na definição da LGTB, mas é informação sensível o suficiente para influenciar na nossa intimidade, para invadir a nossa intimidade e causa todos esses impactos, né. Vocês conseguem acompanhar? Vocês conseguem sentir isso em vocês? Não é mais do que ter uma... Assim, isso quer dizer ter uma visão de empatia, né. A gente coloca o usuário no centro aqui, muitas das abordagens que eu tenho tentado fazer com vocês ao longo aqui do curso são focadas no design thinking e é um constante exercício de empatia, a gente se colocar no lugar do usuário e ver isso acontecendo e sentir isso acontecendo, né. E aí, gente, a privacidade, ela passa a abranger também o conjunto de informações acerca de um indivíduo, que aí a gente vai entrando, caminhando para o conceito de dado pessoal, né. E esse indivíduo, ele poderá decidir, né, manter sob o seu exclusivo controle essas informações ou comunicar, né, passar para a gente, realizar a comunicação, né, e decidindo a quem, quando, onde e com quais condições, né. E aí, aqui tem tudo a ver, por exemplo, com o exercício das nossas permissões na web, na nossa vida online, nas redes sociais. Certo? Conseguem visualizar isso? E aí, o que mais? Essa esfera de inviolabilidade que a gente tem aqui na Constituição Federal, e aí eu aproveito aqui só para abrir umas aspas e ler para vocês, né, a gente tem lá, na Constituição Federal, definindo como invioláveis a intimidade, a vida privada, a honra e a imagem das pessoas, assegurando, assegurado, né, o direito à indenização pelo dano material ou moral decorrente da sua violação. E a LGPD, ela vem mostrar o que pode ser violação, né, a esse direito fundamental. Então, como que a gente vê, né, essa esfera de inviolabilidade que estava aqui na Constituição de 1988, só que agora, nos anos 2000, 2020, né, de uma forma ampliada. Abrangendo, então, mais do que aquele modo de vida doméstico, de relações familiares, afetivas em geral. Nem eu comentei para vocês, o conceito de privacidade, ele foi sofrendo multações ao longo do tempo. Então, vai além de fatos, hábitos, locais, nomes, imagens, sejam elas consideradas dados biométricos ou não, pensamentos, segredos, né, e bem assim, as origens e planos futuros de cada indivíduo. Mônica, até nossos pensamentos e nossos segredos, sim, gente. Na vida digital, hoje, quase tudo é possível, né? Já pegaram muito criminoso, mostrando pesquisa no Google recente que eles fizeram. A gente tem cada notícia engraçada, até ver o engraçado, né, na internet, mas é sério. A gente acha que a internet é algo tão nosso, tão privado, e esquece que está tudo indo para algo muito maior do que o nosso meio social físico, do que esse limite que a gente consegue ver com os olhos. Né, gente? Enfim, a vida privada, vamos continuar aqui refletindo, ela vai representar essa área de autodeterminação do ser humano, nas relações que ele tem com outros seres humanos, de cidadão para outro cidadão, no que diz respeito também a sua família, ao seu círculo de amizades, de conhecidos, e assim por diante. E o direito à privacidade, ele acaba já, trazendo para essa visão mais moderna, essa visão nossa aqui no Brasil desde a Constituição de 88, ela não protege o cidadão apenas contra o Estado, o poder público, mas também contra ingerências abusivas feitas por outros cidadãos, de empresas, seja lá quem for, né, aí na esfera, que se procura assegurar com esse preceito constitucional. E com essa visão, somente será justificável a intromissão de terceiros em quais casos? Aqui vem do texto constitucional, então a gente tem exceções sobre a inviolabilidade de domicílio, lá no inciso, acho que 11, do artigo 5º, na quebra de sigilo de comunicações telefônicas, né, para viabilizar a percepção penal, que está no inciso 12, do artigo 5º, e quando o titular do direito, olha só, a gente já falou de titular aqui, né, ele consentir de forma expressa ou implícita, isso na Constituição. Mas, gente, quando a gente fala de, exatamente disso que eu acabei de falar, onde que há também previsão e já mais atual, mais recente? Óbvio que é na LGTB, já é o caminho do consentimento. A diferença é que a LGTB vai trazer regras específicas para se validar esse consentimento para os tratamentos de dados que estão sujeitos a o âmbito de abrangência dessa lei da LGTB, tá? Mas aqui a gente já tem o quê? O esboço do que, das permissões. A gente vê, né, no texto constitucional, isso é tratado, né, essas três hipóteses que eu falei para vocês, como exceções, né, aos direitos fundamentais, né, da inviolabilidade que eu trouxe no slide para vocês. Porém, a gente vendo como a LGTB, né, traz esse texto para a gente, a gente não vê como, a gente vê também como exceções, né, mas a gente vê como um rol de permissões legais. Então, seja vocês enxergarem como exceções, seja vocês enxergarem como permissões as bases legais lá da LGTB, vejam como a gente consegue já aprender sem abrir a LGTB para ler, né, já tendo aqui um mínimo de conhecimento, olhando por essa visão constitucional, que a regra geral e implícita da LGTB é o quê? Não tratar dados pessoais. Vocês estão caminhando aqui comigo? Isso é muito importante. Então, a gente teria, implicitamente, como uma regra geral, não se pode tratar dados pessoais, apenas nestas hipóteses aqui, através, desde que o seu tratamento de dados pessoais seja fundamentado em uma dessas permissões expressas para se realizar o tratamento de dados. que são as bases legais que a gente tem para dados pessoais, para dados pessoais sensíveis, são roles parecidíssimos, mas não iguais, né, mas a gente começa a enxergar por que a regra, então, né, agora a gente entende sobre essa ótica constitucional por que a regra implícita é de não poder tratar dados pessoais sem essa justificativa legalmente prevista e muito bem fundamentada. Até aí, tudo bem? Maravilha. Vamos continuar falando de Brasil mais um pouquinho, né? Aqui, queria trazer uma, como é que fala, uma menção honrosa, né? A gente, é... Lógico que o foco aqui do curso, né, com essas quatro horas que a gente tem mais ou menos, é falar de LGPD, né, relacionada a direitos humanos, direitos fundamentais. Mas eu não posso deixar de mencionar dentro dessa visão evolutiva, né, e dessa mutação da definição de privacidade, surgimento da definição de proteção de dados pessoais, quem? O marco civil da internet, né? Ele veio alguns anos antes, né, foi promulgado em 2014, e representou um avanço muito significativo para a tutela da privacidade na forma que nós a vemos hoje, atualmente. Fiz até questão de parafrasear aqui uma citação que, na época, a presidente Dilma, o CSEF, falou, né, quando ela discursou, porque foi no mandato dela, né, a promulgação do marco civil da internet, porque foi trazer, foi uma aproximação, né, do direito à privacidade e à vida digital, né, então os direitos que as pessoas têm offline devem ser protegidos também online. parece tão besta, mas é tão importante uma declaração como essa, é tão importante o marco civil da internet entrar em vigor, né, ser promulgado dentro desse contexto, né, porque ele, por conta, é, da disciplina que ele começou a trazer, e que foi evoluindo para o que a gente tem hoje aí como a LGTB, né, então o marco civil da internet, ele disciplina o uso da internet no Brasil, e tem, né, aqui como alguns dos seus fundamentos, não vou citar todos, mas vou mencionar os que interessam aqui para o nosso estudo, que é, com respeito aí, a liberdade de expressão, as liberdades individuais, bem como aos direitos humanos, né, não só os direitos fundamentais, a gente transcendeu os direitos fundamentais aqui, né, o desenvolvimento da personalidade, gente, isso daí também está lá no texto da LGTB, olha que interessante, né, e o exercício da cidadania nos meios digitais, então, a gente ir além do offline, e trazer também o exercício da cidadania para a nossa vida online, que é tudo uma coisa só, né, além disso, a gente falou aqui, né, de alguns dos fundamentos que são aplicados ao nosso estudo, né, de hoje, mas também, além dos fundamentos, alguns princípios, né, trazidos ali no marco civil da internet são importantes para a gente também trazer mais contexto, né, entender o que é a privacidade no Brasil hoje, que é a própria proteção da privacidade, então já uma expressa, né, necessidade de proteção da privacidade, positivada aqui, né, no marco civil da internet, a proteção dos dados pessoais, então ele começa a nascer e caminhar junto aqui, a gente está indo já para a esfera de proteção de dados, e a responsabilização do que eles chamam lá de agentes, mas não se confunde com a definição de agentes de tratamento da LGTB, de acordo com a realização de suas atividades. Então, a gente já, vocês veem, a gente precisa entender direitos humanos, direitos fundamentais, a evolução constitucional recente da matéria, também a nossa positivação em nível federal, né, de legislação, a gente tem estados, a gente não precisa abrir aqui para onde estados e municípios eventualmente foram caminhando, mas em nível federal, em nível nacional, né, o quanto que a definição de privacidade foi rapidamente, muito rapidamente mudando, e vindo para, fazendo colchãozinho para a LGTB deitar ali, né. Eu acho maravilhoso, estou aqui muito empolgada falando para vocês, e tudo olhando sempre para o, veja lá o nome dele, em qual contexto, esse indivíduo, usuário, cidadão, titular de direitos, titular de dados pessoais, em volta deste serzinho. A gente tem que sempre olhar e interpretar essas normas, esses direitos, esses conceitos. Tá aí, tudo bem? Vamos caminhar mais um pouquinho, então. Claro, gente, que eu não ia deixar de falar para vocês, né, uma das mais recentes novidades legislativas, na verdade, constituintes aqui, né, que representa um grande, grande marco nessa trajetória da privacidade e da proteção de dados pessoais no nosso país, que aconteceu ano passado, né, foi promulgada a emenda constitucional, né, número 115 de 2022. Texto, esse eu não anotei aqui, mas se eu não me engano, foi redigido, assinado pela Simone Tebet, falando assim, de uma realidade completamente a nossa, né, nem próxima da nossa, é a nossa realidade. São as pessoas, aí são os nomes que estão sendo responsáveis pela positivação da privacidade e da proteção de dados aqui no país. Gente, não estou, de verdade, zero aqui, vontade de falar de política, mas é legal dar nome aos bois para a gente saber de onde está vindo o pensamento, né, de onde está vindo a necessidade de se positivar a privacidade. Vocês já pararam para pensar nisso, inclusive? Quem é que estuda na vida aí, em outros cursos, em outros canais LGTB, sabe que um dos motivadores, né, até para a gente ter, entre aspas, acelerado, né, o projeto de lei lá do, acho que do Orlando Silva, né, que culminou aí no texto da LGTB, vocês têm ideia que um dos motivos foi para fortalecer a presença do Brasil perante o cenário internacional, o comércio internacional, que é ter uma legislação de privacidade e proteção de dados, não só no papel, mas, assim, cuja aplicação é efetiva e é eficaz, é um dos muitos requisitos, né, que o Brasil precisa cumprir para ganhar uma cadeirinha lá na OCDE, né, que é uma cadeirinha muito importante. Por isso que a gente tem uma autoridade nacional de proteção de dados que deixa transparente qual é a agenda regulatória a cada bienio, né, a gente já está indo para o segundo bienio da NPD e eles têm cumprido tudo o que eles se comprometeram a fazer, né, dentro dessa agenda regulatória, porque a gente precisa de uma LGPD aplicada, não só ensinada, não só aculturada, né, no Brasil. Por isso que virou 2023 e aí está começando a sair umas notícias aí na internet sobre agora vai, a NPD vai começar a aplicar sanções administrativas, né, finalmente, tem gente falando, né, essas coisas. Mas por quê? Porque precisa. O famoso para pegar bem mesmo, né, no Brasil. E aí é óbvio que trazer, né, a proteção de dados, incluir, né, o direito à proteção de dados pessoais no rol de direitos e garantias fundamentais da nossa Constituição, né, além de fixar uma competência, né, privativa da União para legislar sobre essa matéria, o que isso significa? Nosso país vai, a gente está tornando o direito à proteção de dados pessoais como um direito fundamental, uma garantia fundamental para os cidadãos, e a gente vai legislar sobre essa matéria em âmbito federal, ou seja, leis de aplicação no país inteiro, né. Isso é muito importante, parece formalismo, né, ah, eu tenho que, e deu lá competência privativa, atribuiu competência privativa à União Federal para legislar sobre a privacidade, para o seu direito de dados. Gente, não é, não é um texto vazio isso, isso tem muito significado. Só para ter uma vinha aqui. Bão. É muito importante a gente entender, né, tudo isso. E aí, a gente realmente consegue promover, né, atribuir o que, então? Maior segurança jurídica ao Brasil, né, com aplicação tanto da LGPD, que é o que a gente vai mais focar aqui, ela veio, né, como consequência, né, da promulgação, essa emenda constitucional, ela veio em consequência do movimento que a LGPD acelerou, mas a gente sabe que a proteção da privacidade, né, dos dados pessoais, a gente encontra em legislações anteriores de formas mais espácias e mais pontuais, seja o próprio marco cível da internet que eu mencionei agora para vocês, seja o o Código de Defesa do Consumidor, que tem lá, né, um capítulo, por exemplo, de Banco de Dados e Cadastros, né, para quem estuda legislação consumirista, o Código Civil também, a gente tem outras normas, né, a LAI, aqui, a ideia também não é ficar falando uma por uma, mas é para vocês visualizarem isso. e, claro, a LGPD, que é o que está juntando, né, todas essas essas pontas. E com estabelecimento dessa garantia, né, desse direito fundamental na Constituição Federal, traz o que? Mais força para fazerem essas leis na linguagem popular, pegarem. a LGPD precisa pegar, essa é a mensagem que se passa ao colocar a proteção de dados como um direito fundamental. A privacidade já estava lá, a gente teve, então, o que? Uma evolução, uma mutação do conceito de privacidade para chegar onde a gente está hoje e aí sim inseriu um direito que se desdobrou aí da privacidade, que é a proteção de dados, né, sem, quer dizer que sem a proteção de dados não há privacidade, né, então precisa também ser um direito fundamental, né, e é importante que o CDC, o Código Civil, o Marco Civil da Internet, a LGPD peguem, sejam efetivamente cumpridas, sejam aplicadas administrativa ou judicialmente, precisa ser mais do que aculturadas na nossa sociedade, né, então é muito, muito importante, né, e isso vai fortalecer o Brasil, inclusive de forma econômica, como eu falei para vocês, né, atrai investimento internacional para o país, faz a gente crescer, coloca a gente realmente bem na fita, né, então a importância dos direitos, da privacidade, da proteção de dados pessoais estarem elencados nesse artigo 5º, é que eles são tratados como garantias que vão promover, volta lá, a dignidade da pessoa humana e vai proteger os cidadãos, né, então o direito à privacidade, à proteção de dados pessoais como direito fundamental, ele é, agora, com essa novidade, né, da emenda constitucional 515, essencial à vida digna das pessoas, principalmente nesse contexto de total inserção da gente numa vida digital, mas vale para o offline também, inclusive a LGPD, vale para tratamentos de dados realizados em meios físicos, né, vocês sabem. Então a gente tem lá agora o inciso 79, que assegura nos termos da lei e da lei aqui não é só da LGPD, mas é da lei em geral, o direito à proteção dos dados pessoais, inclusive, nos meios digitais. Gente, até perdi o fôlego aqui um pouquinho falando, até aí tudo bem? Tudo, tudo bem, então tá bom. Vou trazer uma última informação para vocês hoje, para não ficar muito cansativo e para a gente não quebrar depois o raciocínio no meio, tá? Então, vai ter bastante espaço para perguntas. Então preparem perguntas que dá tempo de eu dar uma atenção e responder. O que vocês acham que eu vou falar agora, assim, considerando que a gente está trazendo todo um contexto vindo dos direitos humanos? Olha esse caminho que a gente percorreu hoje, olha quantas décadas daí, né, a gente falou, muitas, né, desde o, da consolidação dos direitos humanos até a consolidação dos direitos da privacidade que foi evoluindo também para a proteção de dados pessoais no contexto internacional, relevante aqui para a matéria, até a gente chegar no Brasil, até a gente chegar na Constituição de 88, até a gente chegar na emenda constitucional 115 em 2022. O que vocês acham que ainda tem na Constituição que é interessante e que tem tudo a ver com dados? Se fosse presencial essa aula, dava um chocolate para quem acertava. Bom, vamos lá. Eu quero trazer para vocês o título aqui também de reflexão o habeas data. Então, para terminar o nosso primeiro dia de encontro, eu quero trazer para vocês uma visão do habeas data dentro desse contexto que nós estamos falando aqui hoje. Então, para quem não sabe, para quem ainda não se lembra mais, porque é matéria para muitos cursos de primeiro semestre, primeiro ano de direita, vem lá do comecinho, o Instituto do habeas data, ele foi originalmente concebido aqui no Brasil pelo constituinte brasileiro. Olha que importante isso, gente, isso é muito legal. Surgiu com a nossa Constituição Federal de 1988, num momento, num contexto de um Brasil que estava se redemocratizando, e se tornou um importante instrumento, um remédio constitucional que promovia a requisição de informações pessoais, aqui no caso, nas mãos do poder público. Está previsto ali no inciso 72 do artigo 5º da Constituição e tem uma lei federal própria que regulamenta, que trata do direito de acesso à informação e disciplina, o rito processual para tanto. Então, a Biasdata ele acaba sendo, gente, um produto do tempo dele. Tem um caráter remedial, é considerado um remédio, uma garantia constitucional, e é uma das ações constitucionais que compõem um rol de instrumentos de garantia, de exercício da garantia dos direitos fundamentais, individuais ou coletivos. Quais outros? Por exemplo, a gente tem a Biascorpus, inclusive, a expressão a Biasdata ela é uma derivação mesmo proposital da expressão a Biascorpus, né, e serve, né, se presta a Biasdata a sanar o que a gente considera um déficit de liberdades individuais ou coletivas, né, e bem como consolida as bases democráticas do novo sistema, lá na época, no final da década de 80, também visava através do A Biasdata talvez, quem sabe, se evitar um novo regime ditatorial, tá, e aí vamos ver o que que tá lá na Constituição Federal, né, sobre o A Biasdata, ele será concedido pra assegurar o conhecimento de informações relativas à pessoa, que ali é chamada de impertante, se impertra, o A Biasdata, constantes de registros ou de bancos de dados aqui no caso de entidades governamentais ou de caráter público, né, e pra retificação desses dados, e vocês vão ver lá na LGTB que um dos direitos dos titulares de dados é retificação, né, quando não se preferir fazer, então a retificação dos dados, ela pode ser feita pela Biasdata, mas também por um processo sigiloso, tanto judicial como extrajudicial barra administrativo, né, e o que que nós temos aqui, então, principalmente, decorrendo do direito ao A Biasdata, né, os direitos de acesso e retificação de informações. O que que vocês podem começar a pensar aqui? O A Biasdata, ele não modifica materialmente o direito à privacidade, só que certamente, ele serviu para atrair, olha só que legal, ele não modificou o que a gente entende por privacidade, mas ele atraiu para si a responsabilidade pela tutela desse direito à privacidade e pela sua efetividade, consequentemente, né, A Biasdata, ele tem uma importância aqui, porque ele trouxe à tona um direito que vinha até então, e a gente falou aqui de 1988, mais ou menos, né, ele vinha até então sendo negligenciado pelo legislador, né, e pela nossa sociedade. E vejam só, né, a gente está falando da Constituição, 1988, e aí você vê todas as leis que eu mencionei para vocês, elas são posteriores, né, o Código Civil de 2002, o CDC é de 90, o Márcio Civil da Internet é de 2014, a LGPD 2018, né, a publicação. Então, a Biasdata, ele tem algumas limitações que outras legislações já foram suprindo, né, inclusive a LGPD, tanto que a LGPD, ela amplia, né, não é só o tratamento de dados por entes públicos governamentais, ela traz também para a esfera privada a regulação do tratamento de dados pessoais, mas é um instrumento que tem lá a sua importância na linha histórica, né, que traz valor e que agrega, né, muita importância ao direito à privacidade dos cidadãos e ao direito à proteção dos dados pessoais desses indivíduos, desses cidadãos, né, e aí eu fiquei de aproveitar para vocês, né, anotem aí o livro do Doneda, porque ele também fala disso, né, sobre o habeas data, né, dentro da evolução, não estou com ele aqui, falar no escritório, se não mostrava a capa aqui para vocês, o livro chama da privacidade à proteção de dados pessoais, é, é um livro até fininho, assim, daqueles pequenininhos, mas tem uma riqueza de informações e de contextos necessários para a gente entender, né, de verdade, de forma intrínseca, aprofundada, o que é o direito à privacidade, o que é o direito à proteção de dados pessoais, e chega onde a gente chegou hoje, e onde eu acredito que, se a gente conhece isso muito bem, essa base muito bem, a gente vai conseguir entender a LGTB melhor do que muita gente que só está abrindo a LGTB para ler e não está entendendo tudo o que caminhou até chegar nela. Certo? Então, gente, para fins aí de exposição do primeiro dia, era o que eu tinha para trazer na nossa agenda. Queria saber aqui do pessoal se há dúvidas, se há comentários, fiquem super à vontade, podem falar. começar a despertar um pouco mais a curiosidade de vocês, agora para a gente chegar na LGTB, entender um pouquinho mais, fazer algumas provocações amanhã. Podem falar tanto pelo microfone quanto pelo chat, que agora eu consigo ver o chat, eu diminuir aqui a tela para mim de apresentação. Ninguém? Todo mundo entendeu? Mentira. Vamos lá, gente. Dentro desse conteúdo de hoje, o que vocês acham que a gente vai ver sobre a LGTB amanhã? É, eu não escrevi de propósito na agenda, eu só escrevi a LGTB. Eu quero ver se vocês vão conseguir imaginar para onde esse fio está caminhando, né? A gente vai ver onde essa visão constitucionalista e de direitos humanos também, ela vai gerar o que? Reflexos, né? Na Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais. Então, lá a gente vai começar a entender porque os conceitos são aqueles conceitos, os principais. A gente vai entender por que que a LGTB cria algumas ferramentas que contribuem dentre outras finalidades, mas também contribuem para a garantia dos direitos fundamentais das liberdades individuais e também para o direito coletivo, né? Diria até que de forma difusa, inclusive. Então, vocês vão começar a entender a importância também dessas ferramentas que são trazidas pela lei. E vou tentar, se der tempo, amanhã trazer alguns casinhos práticos para vocês refletirem junto comigo. Ninguém tem perguntas mesmo? Nenhuma dúvida? Então, muito bem. gente, se ninguém tem dúvida, eu vou... Deixa eu sozinho aqui na minha tela de apresentação. Eu vou me despedir oficialmente de vocês. Eu não vou sair aqui do Google Meet, porque se alguém quiser conversar um pouquinho agora depois da aula, eu vou ficar aqui à disposição. mas oficialmente a agenda do dia está cumprida e aí eu continuo com vocês amanhã para falar só de LGTB impactada pelos direitos humanos e pelos direitos fundamentais. Tudo bem? Professora, tem alguns questionamentos no chat? Acho que passou batido pela senhora. Nossa! A senhora está no céu, Rodrigo, mas obrigada. Deixa eu abrir o chat aqui de novo. Acho que eu estava com a tela aberta e não atualizou. Deixa eu voltar lá para a metaverso onde eu parei. Fechei e abri e atualizou mesmo o chat. Espera aí. Caramba! Rodrigo atualizou muito. Aqui. criminoso que pesquisa bombar na Shopee. Ah! Daquela hora que eu comentei do Google. Após as eleições, muitos direitos foram relativizados incluindo normas da LGTB. Olha, eu acho que, Luciana, se você estiver ainda aí na fala, é normal quando a gente, na minha opinião, quando a gente está numa curva de aprendizado da norma, a gente às vezes, a gente assim, não a gente individualmente, ou você e os colegas do curso, mas as pessoas, no geral, acabam aplicando a norma de uma forma não esperada, não vou dizer correta ou incorreta, mas não esperada pelo legislador, tá? Infelizmente, é normal e faz parte da nossa curva de aculturamento e de aprendizado da LGTB. Deixa eu continuar. Qual o nome da obra mesmo? da privacidade à proteção, com crase, Da privacidade à proteção de dados pessoais do Danilo Donet. Nenhuma dúvida? Danilo faleceu, faleceu em dezembro. É, infelizmente. Não vou ficar sem momento de fofoca, não, mas ele faleceu mesmo. Eu até fui no final do ano, começo de dezembro, no evento da B2L, né, pra ver aí as novidades, né, entre direito e tecnologia, tal, era pra ele ter ido palestrar num dos painéis e eu tava super na expectativa de ver o Loh falando, né, ele sempre traz umas coisas da via, umas coisas ótimas e ele já não tava mais muito bem de saúde e foi logo depois, assim. É, claro, o nome da obra já falei, vamos aprofundar amanhã, emenda constitucional 115, vai falar sobre tutela do corpo eletrônico. Olha, se der tempo, eu vou até deixar aqui anotado pra ver se eu consigo, porque amanhã o conteúdo de LGPD é mais denso, hoje eu quis falar mais devagar, um pouco mais pontuar, assim, com um pouquinho mais de carinho, né, porque era muito importante eu construir com vocês essa base, mas, assim, é claro que amanhã a gente não vai esgotar LGPD, não é um treinamento de LGPD, mas se eu conseguir encaixar, eu já vou tentar encaixar a definição de tratamento, algumas outras coisas que eu ia fazer mais um passão, se eu conseguir eu encaixo tutela do corpo eletrônico na parte de provocações, tá? Vou tentar, não prometo. Vamos ver dados pessoais de direitos humanos, vamos, tudo tranquilo, tal, agora passar o rascunho ali pra mentalizar, também tentei falar devagar pra vocês escreverem uma assim que vocês podiam, existe algum caso famoso de aplicação da LGPD que veio publicamente e tal? Olha, João, João Lucas, Rodrigo e Sequeira, a gente está começando a ver a judicialização da LGPD, tá? Antes dela entrar em vigor, principalmente sobre a atuação do Ministério Público e de uma forma que eu até achei positiva, né, assim, já começou a puxar a sardinha da tutela dos direitos difusos e coletivos com base na LGPD. e aí a gente tem, desde aquele caso do metrô de São Paulo, da linha amarela, sobre fazer reconhecimento facial, colher dados biométricos dos usuários do metrô de forma totalmente aí difusa e aleatória, né, que a princípio seria pra verificar o nível de satisfação dos usuários como serviço, mas também se sabia que potencialmente poderia medir a... como que eu posso falar? O nível de sucesso das publicidades entregadas nas instalações, né, tanto dentro dos trens como nas estações, porque são... a linha amarela é da iniciativa privada, pra quem não sabe, então tem muitos acordos publicitários, você vê muita divulgação de marca, né, de produtos, de bens e serviços ali, e rolou muito questionamento, né, sobre o uso aí de informações biométricas em comparação ao respeito à privacidade das pessoas, mas a LGPD ainda não estava efetivamente em vigor, então se tentou questionar com base em outras legislações, como por exemplo o Código de Defesa do Consumidor, né, e a própria Constituição Federal foi partida aí, tem aquele caso da Cirela, que saiu na sentença de primeiro grau em se não é LGPD, mas na verdade a LGPD não estava em vigor quando do fato gerador lá do evento, pra quem não lembra, é o cara que comprou o imóvel, com a Cirela, e de repente começou a ser bombardeado de potenciais fornecedores aí que prestam serviços e forneçam bens pra o apartamento que ele comprou lá, né, então piso, revestimento, arquitetura, assim, assado, móveis, pipipopopó, né, que claramente é um caso de compartilhamento de dados aí de forma inesperada pelo consumidor, mas também não era um caso que a LGPD se aplica. A gente teve recentemente no âmbito trabalhista uma pessoa, uma decisão que validou uma justa causa, se eu não me engano, isso é bem recente, né, porque o funcionário enviou pro e-mail pessoal dados pessoais que eram de posse, não mais propriedade, né, da empresa que a pessoa trabalhava. Na verdade, ela só que, a pessoa não estava mal intencionada, ela queria fazer na casa dela um depar ali, uma prova real, acho que das comissões que ela estava recebendo, que ela não tinha tempo de fazer no horário de trabalho, alguma coisa assim, não lembro da história no detalhe, mas aí pra isso ela mandou dados pessoais de terceiros, né, pro e-mail pessoal dela e isso é uma transferência que não era justificada, não era permitida, e aí considerou-se que ela violou a LGPD e validou a justa causa. Esse acho que é o mais recente e que realmente se aplica com a LGPD. O que mais? Tem muita coisa, né? Se já tínhamos a biadata na Constituição porque demorou tanto pra unir uma lei de proteção de dados pessoais. Ezequias, é assim que fala, isso tá lá no livro do Danilo, é muito legal. Realmente, algumas coisas assim que vale a pena eu pontuar, né, o que que é interessante lá, se vocês, chegarem a ler o livro dele. Primeiro que o ABIASDATA, ele só regulou a atividade de tratamento de dados feita pelo poder público. Ela, era um direito que morria junto com o titular, né, assim, isso atrapalhava um pouco porque, poxa, o direito à privacidade, né, lembra lá, the right to privacy, lá, na definição norte-americana, né, já se falava do direito ao esquecimento, por exemplo, né, e isso sobrevive, né, ao fim da nossa vida aqui, terreno, né. Mas, se tem esse problema, tem a forma, né, de se exercer o direito através do ABIASDATA, é por via judicial, é através da contratação de um advogado, isso limita o quê? De certa forma, o acesso à justiça, principalmente pelos mais pobres, né, e a forma, hoje, por exemplo, no LGPD, o exercício dos direitos dos titulares de dados pessoais pode ser feito e deve ser feito principalmente de forma extrajudicial, administrativa, direto, com o agente de tratamento, né, aquela famosa requisição, né, então, assim, a gente tem pequenos detalhes e uma última curiosidade é que países, como eu falei, né, o ABIASDATA, ele nasceu aqui no constituinte brasileiro e inspirou outros países da América Latina a legislarem também sobre esse tema, mas a visão que se tinha na época era o quê? Prevenir novos regimes ditatoriais, promover a democratização, né, das nações, tanto aqui quanto em outros países da América Latina. Só que a diferença é que lá, nesses outros países, acho que a Argentina, por exemplo, agora eu não vou me recordar, mas eles conseguiram ir além no tema sobre o Instituto do ABIASDATA, coisa que a gente que criou não conseguiu. E você vê que tem tudo a ver também com a forma, com toda essa mutação do conceito de privacidade, você vê que a proteção de dados pessoais só virou um direito fundamental no ano passado, ABIASDATA está ali desde 88, e esse contexto de quem é o Brasil na fila do pão na sociedade internacional. É nos últimos anos que os nossos governantes e legisladores sentiram essa necessidade de deixar o Brasil num shape um pouquinho melhor para integrar grandes mesas de países importantes onde o dinheiro circula, onde a economia cresce, onde a gente tem chance de prosperar, para fazer acontecer. se eu acho que a privacidade é um direito constitucional irrenunciável. O direito à privacidade é irrenunciável, mas a gente pode consentir o uso dos nossos dados. Marcelo Moleiro, isso responde a sua pergunta? Quando a gente permite o uso dos nossos dados, não é que a gente está renunciando ao nosso direito fundamental à privacidade, a gente está só exercendo ele com autodeterminação informativa, que é o que eu vou falar também amanhã, essa definição. Espero ter respondido aí a sua dúvida. Questão do metrô, feedback aqui, da Cirela reverteu em segundo grau, exatamente. Falei, acho que muito rápido, mas foi o que eu quis dizer, a LGTB não estava em vigor quando da ocorrência do fato gerador aí do evento danoso para o consumidor. Se tivessem fundamentado com base no CDC, teria sido uma decisão mantida em segundo grau, por exemplo. Ou com base na própria Constituição. Acho que eu terminei o chat. Alguém mais quer falar alguma coisa? Vamos descansar para amanhã falar de LGTB aplicado a direitos humanos, direitos fundamentais aplicados na nossa legislação federal, na nossa LGTB. Espero que vocês voltem amanhã, hein? Legal. Obrigada a vocês pela disponibilidade. quem quiser, eu vou deixar meus contatos mais no fim da aula amanhã, mas quem quiser já me adicionar no LinkedIn para a Mônica Vilani e no Instagram Mônica Vilani advogados tudo junto. E aí a gente vai falando, tá bom? Estou sempre à disposição aí. Um grande abraço para todo mundo, fui super obediente aqui no tempo, talvez amanhã a gente passe um pouquinho, porque eu acho que é a hora que vocês vão participar mais, mas faz muito sentido a gente dividir aí as duas partes desse jeito, senão fica cansativo, né? Então, bom descanso para todo mundo, até terça-feira, vou amanhã, um grande abraço para todo mundo.